Vai, pôr, vai daí! Vamos pra cima! Vamos pra cima! Primeira, cruqueira! Um! Uno! Pra cima! Pra cima! Vamos pra cima! Vamos pra cima! Vamos pra cima! Vai, vai, vai! Seu seis gols, senhor! É! É! Por arriba, no digo! Vem, vem, vem! 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 Presta! Vem! 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 5! Vai beber, mexia beber! Como é? Como é? 5, 4! 6! Bravo! Obrigado! Obrigado! Vai com! Vale! Vamos! 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 2, 2! Izquierda! Vale! ¡Smueve! ¡Baja! ¡Baja! Jair за o outro lado. Jair za o outro lado. Vieram o outro lado. A ver. O aqui, o que é eti que o outro lado? A ver tem meu meu te deu aca que não receiving o outro lado. O que foiокой선? Ahhhh. A CIDADE NO BRASIL